Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E eu tô aqui hoje pra gente jogar um pouco de Bloodstained Curse of the Moon É isso aí, saiu de graça esse jogo aqui pra você que é dono do Xbox One Na verdade é bem de graça né, é pra você que está pagando aí a Life Gold É um dos dois jogos que vão sair esse mês Primeiro saiu esse aqui, o Bloodstained E depois no final do mês aí, lá pro dia 15, se eu não me engano Vai sair também Bomberman R aí Mas primeiro saiu esse aqui, que é um sucessor espiritual, digamos assim Dos Castlevanias antigos lá, que tinham no Super Nintendo e tal No Nintendinho até, na verdade é esse caso E é bem legal, porque é um jogo retrô né, como vocês podem ver já pela tela inicial Totalmente retrô o estilo dele né Realmente focado pra ser como se fosse um jogo do Nintendinho lá, do Nintendo original né E vamos ver como é que é cara, eu não joguei ainda Eu sou muito fã desses jogos dessa era né Nintendinho eu não joguei muito, vou ser sincero Joguei mais na época do Super Nintendo Quando o Nintendinho eu não tinha... tem português, será? Ah, não, só tem inglês e japonês, tá bom Ah... Nintendinho eu não tive, quando eu tive o primeiro foi Mega Drive, Super Nintendo e tal Então né, nessa época eu jogava PC Mas tá aí cara, eu gosto muito desses jogos antigos Joguei bastante já né, depois... e agora? A Style for Those Looking for Retro Style Challenge Vamos estar no veterano né Vamos estar no veterano E... e acho muito massa É uma... é um... é um... a história There was once a man who had been given the moon's curse by Timmons Tinha... é... uma vez... teve um homem que foi dado a... a maldição da lua pelos demônios Esse homem era Zangetsu Ah... teleport... warped... warped em crimson garb Não, é... como é que é? Enrolado em uma vestimenta... crimson Crimson é uma cor, é tipo meio vermelho Ah... com olhos como fogo Ele... é... relents... é... Ele incansavelmente perseguiu os demônios que o... é... enfeitiçaram né Que os... ah... esqueci a palavra Ah... ah... é... mas tá aí Vocês vão lendo, eu não vou ficar lendo tudo isso aí Que é jogo antigo Foda-se a leitura Desculpa o palavrão Mas dane-se a leitura então E tá aí, olha só cara Eu adoro esse tipo de arte Isso se chama Pixel Arts Né? Pra os... pra galera que não sabe Que é esse estilo quando você faz arte com os Pixels Pixels? Pixels ou Pixels? Pixels é a banda né Ah... e é muito massa cara Eu acho uma parada... uma das coisas mais lindas dos videogames cara E é... é totalmente Castlevania cara 100% Tá muito da hora, tá bonito Pula pra frente Tanto que ó Eu não consigo pular e... tá vendo? Eu tô pulando e apertando pra frente Coisas do Mario né Que eles colocaram Não tem isso aqui Ou você pula pra frente Ou você pula normal Não tem como você controlar a sua... Ah... ah... meu Deus Tem um trem aqui A sua distância pulando, tá ligado? Você tem que ou faz um ou faz outro Isso é muita coisa de jogo velho Muita coisa de jogo do Nintendinho Foi só no Super Nintendo né Quando o Mario foi praticamente que revolucionou Esse conceito O Mario já tinha aqui no Nintendinho É... e é... cara É... muito massa cara Olha o gráfico que é sensacional Eu acho muito da hora E esse estilo de tipo um hit só Pra você matar os inimigos Eu também acho muito louco E eles ficam passando fervorosamente lá embaixo Será que eu consigo? Ah... não consegui Pra subir esse cara tem que apertar pra cima Não... você cai se você não... Cara... eu... Ah... eu não vou conseguir Deixa pra lá Vamos por baixo Eita 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 Fudeu 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 Novela lá Porque é... Lagartos Pobras e lagartos Acho que era isso né Que era aquela novela que tinha o foguinho Olha que cara Jogaço Desce Desce logo Os bichos não param de vir Pode ver ó Eu desço ó Estou fora da tela do jogo Muito cara Muito show de bola Esse jogo saiu ano passado Acho 2008 É 2008 E ele é totalmente feito pra ser retrô E ele é de kickstarter né Tem a... Ele é meio que um bônus que o produtor fez né Quem fez foi o produtor original dos Castlevanias mesmo Eu não vou lembrar o nome dele agora Eu sou muito ruim pra nome Mas é um dos produtores É um não né O mais importante dos produtores Conseguir matar o foguinho Os produtores dos Castlevanias antigos né E ele fez um kickstarter Eu sabia E dá pra eu passar por baixo Mas geralmente era pra ter algum item aqui pra mim Deve ter tido Ah eu acho que eu recuperei vida é Será que é isso? Ah eu acho que Eu acho que eu peguei o item e nem vi Nem seu rato eu gosto Ah Então ele fez né Fez o kickstarter pra refazer Pra fazer um novo tipo É o Bloodstainer né Que é o nome Que é o sucessor espiritual do Castlevani A caveirinha apontando pra mim Ah E Ah aqui é pra eu ler ó Parece que você pode usar Subweapons Com o Y No entanto você precisa ter O weapon points É igual Ah Igual o Castlevani antigo né Eu tenho a arma principal Que é essa E se eu apertar aqui ó Só que isso aqui Gasta aonde? O que gasta? Gasta lá Tá vendo ó O weapon Vocês estão vendo ali em cima No canto superior direito É E ali gasta aquilo ali Pra você poder usar Esse ataque especial Que geralmente bate em outro sentido Porque aqui eu só bato pra frente ó Tá vendo ó Não consigo bater pra trás Posso bater aqui Mas não consigo bater na diagonal e tal Então Pula meu amigo Ai que corno Pra eu enfrentar esses adversários aqui Que né Estão em posicionamentos piores Eles te dão outras armas Bastante segredos aqui Na Nas Ai meu Deus Filho da mãe E eu consigo Eu tenho um uso limitado Dessa arma Pra eu poder Epa Epa Parece que Passamos da primeira fase É isso? Já? Tá rápido Ah não Acho que é Acho que o chefão vai vir aqui né De certo Ah meu Deus Não prestei atenção Que filho da mãe Corre Corre Caraca Será que dá pra dar um fake? Não dá pra dar um fake Ah meu Deus Vem Vem seu merda O que é essa porra né Parece um ET mano Eita Ush Ush Aquilo ali parecia Parece resistência Aqui parece que dá pra quebrar né Não? Olha só Quando eu acho que dá pra quebrar Não dá Mas cara Que jogo Já estou Primeira vez que eu tô jogando Tô muito feliz É bem isso mesmo Cara Os caras conseguindo fazer Com perfeição né E como eu tava falando Vai sair Olha Mano é igualzinho em Castlevania Tem um inimigo No Castlevania que é igualzinho Esse só que é duas caveiras Duas cabeças de caveira De cavalo parece Sei lá E a mesma bosta Lá vem o foguinho Foguinho filho da puta Quase me matou Ai 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 Essas mortes instantâneas Boa É E vai sair outro jogo desse né Esse foi o primeiro Que ele lançou É Que é o Curse of the Moon Aqui com esse estilo E o outro que ele vai lançar Se eu não me engano É mais um estilo Dos Castlevanias Do Eu não consigo pular pra frente Eu tenho que vir pra cá Olha só que legal Mais um estilo dos Castlevanias Tipo do Tipo Symphony of the Night Que é do Playstation 1 É Que é mais um estilo Que ele vai tentar fazer né Esse aqui É meio que um bônus Que eles fizeram né Que a empresa fez Que eles bateram o record Que eles tinham É um negócio de Kickstarter né Então ele é tipo Ele tem uma meta né E eles bateram a meta Tipo com uma facilidade Muito grande E esse inimigo vai ser foda De matar hein Deixa eu ver Eu tô com uma arma secundária aqui O que que faz essa minha arma secundária Ah é que joga pra baixo Ah então eu já sei Que eu vou dar pra fazer Sobe Isso Será que eu acerto ele daqui Acerto Sempre tem Isso é coisa de jogo velho mano Isso é coisa de jogo velho cara Que massa Pra você né Ter uma vantagem Que é um inimigo foda Você tem uma Uma desvantagem enorme Que a sua movimentação É bem limitada né E aqui eu tenho Vai passar alguma coisa Vai me derrubar Não sei porquê Ai peguei Merda Aquilo era melhor E opa É o chefão hein Primeiro chefão Caraca Que porra é essa Ele queima a própria mão Que merda é essa Tá aí Ai meu Deus Ah acho que eu já entendi Ai caramba Filho da mãe Filho da mãe Vamos ver se eu consigo ganhar Do primeiro chefão aqui hein Eita 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 Nossa velho Não Eu tô ferrado Vai bicho Pelo menos Eu entendi Agora já Não Fiz cagada Meu Que cagada Que eu fiz Tá beleza Mas já entendi o padrão Pelo menos Ficar prestando atenção No teto Enquanto caiu A última aqui Isso Consegui desviar De todas hein Vai Isso Isso ó Vamos lá Dá porrada Dá porrada Merda Não posso dar porrada Por tanto tempo Que Ele se liga Eu preciso recuperar Minha vida Fica aqui Onde caiu A última Isso É Isso aqui é Doido de jogo velho Isso Vamos lá Vamos lá Não Deu Isso Não pode ser Eu tô com a vida muito baixa Eu não posso ser Como é que é que fala É Oh meu Deus Que susto Não Aqui Aqui Não vai cair mais aqui Quase Caraca Eita Dá uma travada Vai Isso Meu caramba Ele vai dar um Vai dar um hadouken Aqui agora Não Não deu um hadouken Essa vez Vai pra cá Merda Merda Foi quase Foi quase Vamos lá Tenho mais três vidas Mais duas vidas Peguei a manha Do chefão Ah não É Bem estilo de jogo Véio mesmo Morreu Volta pro começo Seu merda Quem mandou você morrer Você é burro Não Não dá pra escapar Você tem que Você fez o movimento Você tem que Não É esse movimento que eu fiz E foda-se Vem cachorro Ai caralho Filho da mãe Mano É galera Jogo velho Eu tô acostumado a jogar Agora voar Ah não Corra Para Para Isso aqui que é dificuldade Dark Souls Comparado com isso aqui Não é nada Não é nada Olha lá Vem o maldito azul Toma seu corno Boa Vambora 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 Vem o maldito azul De novo Vem Tá vendo Você tem que Aqui é Ai cara Vai cagar no mato Boquinha Você tem que Reconhecer a fase É um jogo de repetição Deixa eu matar esse vídeo Primeiro Morre Não morreu Boa Agora eu vejo o que tem Beleza Beleza E agora eu tô com a vida Muito baixa E aqui já é o chefão Não Ainda não Beleza Então dá para a gente recuperar Mais vida Tomara que aqui tem Aquele coração Tinha um coraçãozão aqui antes Ae mano Vamos lá A magia tá cheia já Aqui tem bastante coisa Para recuperar vida Magia E aqui tem uma arma É essa arma é melhor Acontecer esse chefão Porque a gente joga para baixo Vamos lá Tentar mais uma vez Passar desse chefão Ele é cabuloso E vamos lá Muito divertido Para você que está no Xbox Está de graça Se você tem a gold É óbvio que você tem a gold Se você está no Xbox Pelo amor de Deus Se você não tem a gold ainda O que você está esperando Faz a gold Vale muito a pena E se você Está no play Ou está no PC Tem esse jogo também Compra Vale a pena É divertido Para quem já ajudou Lá no Kickstarter Você vai pegar o outro Também Junto Que merda E vale a pena Vai valer O outro eu não vi ainda Então não posso dizer Se vale a pena ou não Mas só por esse aqui Só pelo Imagina esse aqui Que é o mais simples Já vale muito a pena Imagina o jogo Que é melhor Eles vão fazer com mais Mais carinho Mais empenho Do que esse Espetacular Vamos Vamos lá Vamos lá Isso Beleza 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 Estamos quase Estamos quase Agora quero ver se ele vai dar o Hadouken Acho que é só se eu fico perto Ele dá o Hadouken É Acho que é isso mesmo Ai ai Quase queimou a bunda Vamos embora Vamos embora Vamos embora A gente está bem Beleza Beleza A gente vai ter dado mais um hit Mas beleza Segurança O seguro morreu de velho Vamos Correr para cima da bola de fogo Bem esperto você mesmo Seu mula Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está quase Está quase Está quase Não sei Não tem vida Isso que é Chato desse tipo de jogo Beleza 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 Estou contando certo Vamos lá O bagulho é Essas porcaria Bola de fogo Quem é Sou eu Bola de fogo O calor está de matar Vai ser na praia da barra Eu não lembro o resto da letra Vai me enterrar na areia Não Não Vou dar espadada na sua cara Ai Filho da mãe Quase que ele me deu dano Vamos lá Vamos lá Estamos bem Estamos bem Por mais que ele não está dando indicação Que ele está Está mal Beleza Beleza Está fácil Está fácil Vamos lá Legal que vocês perceberam A cara dele é da cor diferente Por que? Porque é lá que você tem que dar dano E eu matei o primeiro chefão É isso mesmo? Não Ele mudou de Ih rapaz Ih rapaz Me Ah eu matei mesmo Aquilo ali Olha que filho da mãe cara É uma Olha como esse É jogo velho Eu falei para vocês Você viu Eu quase morri Ele me deu esse ataque de propósito Para eu matar o jefão Morrer E eu teria que provavelmente voltar do começo E jogar de novo Meu Deus do céu E está aí Resgatamos Tinha uma fada dentro O que que é isso? Muito obrigado por me resgatar Ah Was it the demon's power used to seal that beast? Foi o poder do demônio que você usou para né Tipo Banir Essa besta Ah Você Você é o Shardbinder Isso Isso eu não sei como traduzir não É O poder Ah That power Aquele poder pode Invocar Ah Demônios A vontade Eu não posso permitir isso Ah Espere É verdade Que É Que eu sou um Ah É a mulher que é o Shardbinder Shardbinder É verdade que eu sou um Shardbinder Entretanto Eu tem É Eu jurei Sempre Ser certa né É Quando eu estiver utilizando esse poder que eu tenho de invocar os demônios né Eu recuso Ser usada para o mal Então Me mostra uma prova Dessa determinação Em batalha Miriam 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 Se transformou numa aliada Legal Será que dá para usar dois personagens? Deixa eu ver Ah With the new allies It appears to can use Tá Ah é Será que é isso mesmo? Deixa eu ver Olha que massa mano E ela tem outra arma Tá Eu vi Eu já sei Eu já li isso Eu apertei o botão sem querer Que massa E aqui Ah Obrigado High jump Ah Ela dá um slide E ela tem um pulo mais alto Oh Que Que massa E se eu apertar para trocar Ah Cara Esse jogo é Nossa Muito massa Mas é isso aí Vamos encerrar por aqui Já gastei bastante tempo de vocês aqui Mostrei a primeira fase aqui Do Bloodstain Vale muito a pena jogar Jogaço Para quem está aqui na Xbox Live Está aí para você Free Né Entre aspas Lá É só você pegar na Gold Sensacional Vale muito a pena E para você que não tem Tem só Playstation Tem só PC Compra Porque vale a pena Esse jogo é fenomenal Eu adoro esse tipo de jogo antigo Cara É Que eles simulam o jogo antigo Né E esse aqui Como vocês já viram aí Tá Show de bola Muito legal Muito bonito Gameplay divertido E parece ser bem inovador aí Trazendo umas coisas diferentes Né Mas então é isso aí pessoal Por hoje eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor não esqueça de deixar aquele Joinha maroto aqui para a gente Na divulgação Também não esqueça aí de seguir As nossas redes sociais E de se inscrever E acompanhar os outros vídeos Que a gente posta aqui No canal da Joinville Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para vocês E também Beijo da caveirinha